Embaixador União Europeia Timor-Leste, assomando o secretário-estado de formação profissional no emprego Rodrigo Lía Cônaba Contexto, Formação Profissional e Timor-Leste. Embaixador União Europeia Timor-Leste, André Zacob, segunda-feira, assomando o secretário-estado de formação profissional do emprego Alarico do Rosário, rodiculando o contexto de formação profissional, neve contribuído ao setor da economia e ao futuro. O secretário-estado de formação profissional no emprego Alarico do Rosário foi em Roma de encontro a TETEM, União Europeia se apoia o governo Timor-Leste e a reformação, neve considera importante. O objetivo é fazer a formação. Durante o ano, a gente acompanha, a gente participa, não participa, não participa, não participa, não participa, não participa. E que não participam, não participa, não participa, não participa. Embaixador União Europeia e Timor-Leste, André Zacob Satetim, União Europeia pronto apoia o Centro de Formação Sira, que contribuiu ao setor de economia. A União Europeia é o governo Timor-Leste, serviço muito e o contexto de formação profissional. A União Europeia é o setor importante da economia, onde ainda existe oportunidade da colaboração importante da União Europeia com o Timor-Leste e o setor importante da economia Timor-Leste. E enquanto não é, Zafope explica detalhes do Centro de Formação Sira para o Embaixador União Europeia, onde retam concordância, apoio e o futuro. E nestas horas, Domingos de Deus para a RTL.